Olha o nível desse motor, limpo, top, vamos que vamos Fala galera, beleza? Vou estar gravando um vídeo para vocês hoje, hoje nós vamos dar um trato no motor desse ponto aqui Segue o vídeo aí e acompanhe aí Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu comentário, participe aí do canal, nós estamos produzindo aí cada vez mais conteúdo A gente quer o apoio de vocês aí, vamos lá Bom galera, está aqui o motorzão imundo E vamos dar um trato nesse motor, ele está com muito sujo de óleo, muita terra acumulada, muito barro Esse motor está precisando fazer algumas coisas que a gente vai fazer e vamos gravar conteúdo a respeito desse motor Ele foi revisado há mais ou menos um ano e meio, quase dois anos atrás Essa aqui é a capa que nós vamos tirar agora Então vamos lavar ela fora do carro Ela está muito suja E ela demora um tempo a mais para secar, então vamos deixar um lugar melhor para secar Então vamos tirar aqui A terra saindo aqui, poeira Está muito sujo Vou deixar assim aí E olha aí o nível da sujeira Aqui a gente tem uns dois frasquinhos aqui Um com LM e outro com Solopan Pincel, escovinha Se você tiver dúvida de como é que prepara isso, vou deixar o link aqui em cima para você assistir o vídeo Onde eu explico Bochinha de microfibra Para nos ajudar a lavar aqui E agora nós vamos tirar essa capa aqui do motor Vamos lavar ela fora, tirar aqui o suspiro do anti-chamas Para facilitar o acesso do motor e lavar a parte de baixo aqui que está bem suja também Vamos lavar essa capa fora Tirando ela aqui Bom, agora ela está fora do carro aqui Então vamos lavar ela fora Olha como é que está sujo embaixo pessoal Muito sujo, muito óleo TBI, imundo Muito óleo acumulado O carro está precisando fazer uma revisão nos anéis de pistão Vamos fazer a revisão desses anéis Mas hoje nós vamos lavar e deixar tudo limpinho Até para quando a gente for desmontar esse motor Ficar fácil Para desmontar Não dá tanto trabalho Porque sujeira atrapalha Então aqui a gente está isolando o TBI Para não entrar água, tá pessoal Um pouco aqui de estopa com saco plástico Aí a central da injeção Não vamos jogar muita água aí Para não dar nenhuma danificação E aqui a bobina Aqui acessa as velas e os bicos injetores Mas é mais tranquilo aqui Tá pessoal Então muito sujo Aqui a caixinha de fuzil Aqui os relés Mas está bem lacrado Então não tem perigo de entrar água Então vamos que vamos Iniciar aqui com um jato Vou acelerar o vídeo aqui para vocês Para não ficar monótono, tá pessoal Então o que a gente vai fazer A gente vai dar um jato para tirar o grosso E nós vamos dar umas mãozinhas aqui de LM E depois o Solopan O LM para tirar sujeira, poeira Aquela terra encrostrada Principalmente aquela terra que está mais em cima do óleo Para a gente juntamente com o Solopan A gente poder conseguir remover o óleo Acumulado aí, tá pessoal Então essa demão aqui é para tirar mais o grosso Aqui a gente vai passar o pincel Escovinha, tá Mais uma mãozinha aqui Do LM E em alguns lugares que está mais difícil de tirar A gente passa a escovinha, tá pessoal A escovinha dá um grau legal aqui Vai ficar bem legal Tem um outro produto que a gente vai usar aqui Que eu vou mostrar para vocês Olha aqui como é que está aqui pessoal Aqui embaixo Tudo sujo aqui Aqui o catalisador está furado Então ele está vazando o ar para cima Então olha só Resíduo de fumaça Escapamento Aí tudo isso aqui desce para o chão pessoal Olha como é que está o chão Imundo Mas é necessário a gente fazer essa limpeza Certo pessoal E fica essa dica para vocês aí Não deixe seu motor chegar nesse nível de sujeira Tá pessoal Então está saindo aí bastante Então a gente vai usar sabe o que agora Um K80 pessoal Ah o K80 é bom para desgripar? Com certeza Principalmente essa parte mais Onde tem mais graxa Tá pessoal O solopan ele tira Mas isso aqui ele acelera o processo Tá Então veja que a gente vai aplicar aqui Quando a gente passar o pincel e a escova Vai sair com muito mais facilidade Tá pessoal Então Deixa um tempinho aqui reagir Então quando a gente passa o pincel aqui Cara Chega Começa já pingar a sujeira Olha a diferença Tá Então já está saindo bem mais rápido Essa parte da graxa Tá Eu vou acelerar um pedacinho aqui do vídeo pessoal Para não ficar monótono Tá Então toda essa parte da fumaça Do óleo aqui do cabeçote Tudo isso aqui vai sair Tá pessoal E aí vai ficar bacana Ficar bem limpinho O cabeçote Aqui os acessos aqui da bobina Tá Uma dica bem legal Até porque pessoal O motor tem que ficar limpo Porque se surgir algum vazamento Você vai saber de onde vem E quando o motor está sujo dessa forma Como é que você vai saber Né Então olha os pontos aí Olha como é que está a tampa Onde tem o acesso do óleo Bem limpinho Você vê que o cabeçote aqui já está bem limpo Né Saiu toda aquela sujeira De fumaça De óleo TBI Bem mais limpo A gente vai Limpar ele por dentro aqui também Tá Ainda está tudo molhar O reservatório aqui do A direção hidráulica Então Bem legal já Bem limpinho Né Agora a gente vai Isso é o processo de secagem Né Fizemos aí os detalhes aí Os cantinhos que ainda faltavam Então o teu motor tem que ficar limpo Pessoal Tem muita gente que tem preconceito De lavar motor Né Mas o motor tem que ser lavado sim Certo Só que da forma correta Agora colocamos a tampa A tampa secou Lavamos lá de fora Né Então Agora tudo limpinho Se surgir um vazamento novo A gente vai saber De onde está vindo Certo E é isso aí pessoal Dê aquela força No nosso canal aí E tem um recado aqui Especial É isso tudo bom No vídeo Eu estou aqui Para mostrar para vocês O meu pai Me palma também Já vai deixando seu like Se inscrever no canal Para se inscrever no nosso like Ative a notificação E o sininho E já vai deixando seu like Dado o recado Vamos dar uma partidinha O carro pegou Importante E é isso aí pessoal Motorzinho funciona direitinho Tudo certo Vou lavar da forma correta Então é isso aí Tchauzinho da Ana E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?